A sessão plenária foi marcada pelo retorno presencial de alguns parlamentares É que o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto determinou o formato híbrido que permite que os deputados possam participar de maneira presencial ou online O chefe do Legislativo, Maranhense, comentou as mudanças na rotina do Parlamento Esta semana, na segunda-feira, o expediente da Assembleia voltou a ser presencial sendo de forma escalonada uma parte dos servidores de manhã, outra parte à tarde com todos os cuidados sanitários e hoje retomamos as sessões presenciais Elas serão por um período ainda sessões híbridas Os deputados que desejarem podem vir participar presencialmente das sessões Os que não se sentirem à vontade podem participar remotamente E tivemos, claro, fizemos algumas exigências para que todos atualizem seus exames para que nós possamos estar aqui no plenário, que é um ambiente fechado, mas em segurança E é razão de alegria para nós podermos retomar as sessões presenciais que, claro, elas são muito mais vivas e muito mais produtivas tendo em vista que os deputados estão aqui e os debates podem acontecer de forma mais efetiva do que nas sessões remotas Durante o pequeno expediente, a deputada Ana Dugais usou a tribuna para destacar ações do governo do estado por meio da Secretaria de Cidades no sentido de amenizar os impactos da pandemia no Maranhão O deputado Rildo Amaral relembrou que em 12 de maio será celebrado o Dia do Enfermeiro e aproveitou para defender a valorização da categoria profissional Esse também foi um dos assuntos tratados pelo deputado Wellington do curso Já o líder do governo na casa, deputado Rafael Leitor trouxe informações sobre algumas ações do Executivo Estadual no Maranhão Seu presidente que me traz a tribuna para registrar dois grandes momentos vividos no Maranhão em menos de uma semana Primeiro, na semana passada, no Dia Mundial da Educação o governador Flávio Dino entregou 24 obras educacionais espalhadas em diversas regiões do nosso estado continuando o maior programa de investimento da educação do Maranhão que é, juntamente com a Escola Digna a fortalecimento, a implantação do Centro de Educação em Tempo Integral e também dos IEMAS e outra também ação, os faróis da educação casando ali a educação e cultura Em seguida, o deputado Roberto Costa defendeu ações de políticas públicas executadas pelo governo do Maranhão durante a pandemia e citou o programa Comida na Mesa que tem como objetivo garantir segurança alimentar aos maranhenses O deputado Antônio Pereira citou avanços com o marco regulatório que tem entre seus objetivos ampliar o fornecimento de água tratada aos brasileiros O deputado professor Marco Aurélio falou sobre a importância dos investimentos do governo do estado no setor de educação destacando reformas de algumas unidades escolares Construiu a escola de Ribamá Fiquene Construiu a escola de São Pedro da Água Branca La Roca e agora Buritirana Toda a região tocantina, os prédios são próprios da rede estadual E isso é muito importante Além da escola na aldeia Campo Alegre, Montes Altos Uma escola indígena que foi feita pelo governo do estado Eu quero destacar esse compromisso do governador Flavidino Esse brilhantismo do secretário Felipe Camarão Parceria com o secretário Cleiton Oleto em muitas dessas obras E dizer da importância de se investir na educação Vamos lá!